No quadro Vitrola de hoje, nossa equipe foi conhecer a cantora Vanessa Garcia, da Cidade de Esperança. Aos 16 anos, ela começou fazendo vídeos para a internet e desde os 18 vem compondo e gravando algumas de suas canções. A vida vai ganhando de repente uma história. Minha trajetória na música começou mesmo aos 16 anos, mas desde pequena eu já cantava na igreja. Só que aí eu comecei a aprender a tocar violão, foi quando eu postei o meu primeiro vídeo na internet, Cover, que foi até da cantora Adele, a Sepharia to the Rain. E eu lembro que várias pessoas vieram elogiar e eu comecei a acreditar. Comecei a acreditar que poderia dar certo. E depois disso, apareceu a oportunidade de entrar para a banda Madame Butterfly, aqui de Campina Grande. E foi quando eu comecei a ter a experiência mesmo de palco, porque eu só cantava mais voz e violão em festa de casamento, no que aparecia. E eu comecei a ter essa experiência e comecei a entender como era a questão de presença de palco. Eu gosto muito de cantar pop, mas também no meu repertório fora da banda, como eu faço voz e violão também, Eu gosto muito de cantar de tudo, do MPB, do rock nacional, sertanejo também. É tanto que as minhas músicas autorais, meu trabalho autoral, é bem parecido com referências como Thier, Malu Magalhães, que é o estilo que eu mais me identifico. Eu comecei a compor aos 17 anos e aos 18 eu gravei minha primeira música, coloquei no YouTube, no meu canal do YouTube, que foi Motivos, teve uma repercussão muito boa, apareceu para participar em programas de rádio, as pessoas começaram a ver que eu também tinha um trabalho autoral. E recentemente eu gravei Meu Bem, está também no meu canal do YouTube, ela está também em todas as plataformas digitais. O meu desejo mesmo é gravar em estúdio o meu EP, mas se tudo der certo, né? Se não der, eu acredito que ainda este ano saia mais uma música. E é isso, eu pretendo ficar sempre lançando meu trabalho autoral. Meu objetivo principal é fazer esse trabalho autoral crescer. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só me procurar lá no YouTube. Tem também o Instagram, que é arroba nessa garcinha NG, e também a página, que também é nessa garcinha NG. Tenho tantos motivos pra querer de volta o sabor do amor Vou plantar o grito de um desejo tranquilo Matar a saudade que o tempo deixou Tchau, tchau, tchau